No Baile da Aldaia E o melhor de tudo está bem para chegar Quando se tornou, ela quis mostrar Foi o fim do mundo A volta gritou, a Aldaia parou Para ver o futuro daquela morena O mundo vagou e a volta chegou A volta gritou, a Aldaia parou Para ver o futuro daquela morena O povo vagou e a volta chegou A volta gritou, a Aldaia parou A volta gritou, a Aldaia parou No Baile da Aldaia parou A volta gritou, a Aldaia parou Para ver o futuro daquela morena O povo vagou e a volta chegou A volta gritou, a Aldaia parou Para ver o futuro daquela morena O povo vagou e a volta chegou A volta gritou, a Aldaia parou A volta gritou, a Aldaia parou A volta gritou, a Aldaia parou Para ver o futuro daquela morena O povo vagou e a volta chegou A volta gritou, a Aldaia parou A A volta gritou, a Albaia parou A A volta gritou, a Aldaia parou A T